A.X. Portal Slyers é um jogo FPS de terceira pessoa PVP de ação gratuito. Situado no reino onde a realidade e a fantasia se cruzam, os jogadores derrotam monstros para aprimorar suas habilidades. Utilize vários itens táticos para alcançar a vitória nas batalhas contra outros jogadores. Lançado em 28 de março de 2024. Desenvolvido por Dragonfly GF Co. Ltd. Desenvolvido por Dragonfly GF Co.